Pessoal, vamos falar sobre o designer americano, o Amar Heshi, que fez um livro infantil em um fim de semana. Ele teve a ideia na sexta-feira, na segunda-feira o livro estava à venda na Amazon e vendeu uma grande quantidade, muito interessante, coisa e tal. Gente, por um lado você pode olhar e falar assim, caramba, que coisa fantástica, né? O cara fez um livro inteiro, um livro infantil, é verdade, mas todo diagramado, todo ilustrado em um fim de semana. E por outro lado tem um monte de gente, caramba, e agora? Como é que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? Eu sou ilustrador de livro infantil, como é que eu faço? Vamos tentar entender esse embrólio todo aí e a visão libertária sobre isso, lógico. Essa notícia foi sugerida por várias outras pessoas, saudade do Peter fazendo miojo de picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos contar a historiezinha aqui, né? O rapaz, é um designer norte-americano, Amar Heshi, ele falou que, poxa, estava brincando com o chat GPT, é muito interessante mesmo, caso vocês não saibam, eu já fiz um vídeo sobre isso, é só você vir aqui em OpenAI. É que ultimamente há tanta gente entrando que é difícil você verificar, achar um momento que a coisa esteja funcionando. Olha só, eu posso fazer um novo chat aqui, ó. Vou perguntar aqui alguma coisa para ele. Escreva um artigo sobre o chat GPT em três parágrafos. E aqui ele está escrevendo o artigo para mim aqui, olha só. Está escrevendo aqui um artigo, olha. Enfim, é um negócio muito impressionante. Mas aí o que que fez aqui o... Depois a gente volta lá para ver o texto que eu gerei. O que que a gente fez aqui, o que que fez aqui o Hashi, né? Ele teve essa ideia, na sexta-feira ele teve a ideia, pô, vou fazer um livro infantil. Pediu para o chat GPT escrever a história de um livro infantil, como eu fiz ali, pode perguntar ali. Escreva uma história infantil sobre não sei o que é lá e não sei o que é lá. E daí ele vai escrever, e está aqui, três parágrafos, vamos ver se ele acaba no terceiro parágrafo, né? E aí ele escreve a história para você e coisa e tal. E daí, ou seja, essa foi a visão dele de fazer o livro. Aí depois ele pegou isso daí, aí três parágrafos, direitinho, olha só. Ele escreveu aqui qual é a coisa toda, é. Mas enfim, escreveu ele... Você podia ter pedido isso no formato de um livro infantil, ou coisa assim, né? Com linguagem para crianças. Enfim, ele fez isso daí. Aí depois ele usou uma outra inteligência artificial chamada Media Journey. Eu já mostrei ela aqui também, né? Dá para fazer um monte de imagem bacana e coisa e tal. Eu instalei na minha máquina o Stabled Fusion. Aliás, tem um vídeo meu lá no meu outro canal, no Safe Source, em que eu ensino a usar, a instalar e usar o Stabled Fusion na sua própria máquina. Assim você não precisa ficar apagando, nem entrando em servidores. Você pode usar tudo na própria máquina. Mas enfim, a situação aqui é essa. Ele fez as imagens e coisa e tal e botou na Amazon. Porque a Amazon tem esse negócio. Você pode, hoje em dia, né? Houve uma época, quando eu escrevi o meu livro, você escrevia o livro. Aí tinha toda uma equipe para revisar, para fazer diagramação, aí aprovar e coisa e tal. Aí decidiam quantos que iriam imprimir do livro e coisa e tal. Era uma dor de cabeça danada, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você quer fazer um livro? Você faz um livro. Bota um PDF e manda para a Amazon e pronto, já é um livro. E aí tem até alguns serviços na própria Amazon que, se você quiser, eles imprimem o seu livro para você. Então você pode fazer um livro só com PDF, você não tem gráfica, não tem nada. Você vai lá, não quero três cópias impressas. E foi o que ele falou, foi o que ele fez. Ele escreveu o livro no final de semana. Na segunda-feira já estava o livro infantil na Amazon. E aí ele assinou o serviço Amazon Kindle Publishing. e daí fez a capa e daí imprimiu o livro, imprimiu algumas cópias para entregar para amigos e coisa e tal. Só que aí o que aconteceu? Ele fez isso tudo assim, uma brincadeira, um teste, não é que ele tivesse algum interesse e coisa e tal, mas fez como um teste. Mas no final das contas era um livro acabado, era um livro pronto, as pessoas podiam ler o livro. Estava até interessante a história, bonitinha e coisa e tal. E aí ele fala aqui que as primeiras postagens o pessoal achou legal, que bacana, uma experiência bacana. Só que aí começou a vir o pessoal aqui, chateadíssimo com a coisa e tal. Porque, ah, e de quantos artistas você roubou? De quem realmente deveria ser pago e creditado pela criação desse livro e coisa e tal? Por que eles estão dizendo isso? Porque a Media Journey, que, aliás, todas essas inteligências artificiais que tem por aí, elas, na verdade, como é que elas aprendem a fazer a criação delas? Elas veem um monte de criações na internet. Então não é incomum dela fazer um desenho que tem como inspiração um desenho de outra pessoa. Não é que ela copie o desenho da outra pessoa, mas ela pode copiar o estilo, ela pode copiar o jeito do desenho, a inspiração. E aí, eu não sei, eu acho meio chato você dizer que isso é roubo de propriedade intelectual, porque no final das contas, o que acontece? As pessoas também são assim. Um artista, quando ele cria alguma coisa, muitas vezes ele se baseia em outros artistas, se baseia num estilo que é conhecido. Evidentemente, ele coloca um toque dele naquele desenho, ele coloca a criatividade dele naquele desenho, mas é ilusão você achar que mesmo um artista não copia nada, ele parte do zero. Não, não é assim. E a inteligência artificial só reproduz esse mesmo tipo de pensamento. Mas o que está acontecendo aqui de verdade? São os artistas ficando preocupados, porque, caramba, vão ficar desempregados desse jeito, o cara consegue fazer um livro assim fácil. Eu não vejo dessa forma, tá, gente? No final eu vou concluir, eu vou explicar pra vocês porque eu acho que é uma besteira essa briga toda que o pessoal está, porque no final das contas, a inteligência artificial só é boa como uma ferramenta mesmo. Ela é mais uma ferramenta que o artista pode usar pra obter uma arte mais rápida. Mas sempre vai ter lugar pra uma arte mais elaborada, mais inovadora, enfim, uma coisa diferente. Enfim, o pessoal aqui criticando muito ele, coisa e tal, acusação de plágio que teria sido copiado de outros desenhos e coisa e tal. E eu já falei pra vocês, eu acho que não. A inteligência artificial se baseia em outros desenhos? Sim, da mesma forma que o artista, ao longo da vida dele, ele aprende um monte de estilos, ele vê um monte de desenhos, ele se baseia também nessa experiência dele. Não tem como evitar. Se ficar uma coisa muito óbvia, aí é outra história, porque pode acontecer também de um artista desenhar alguma coisa e ficar muito obviamente parecido com outro artista, e aí é um plágio, não deixa de ser. Agora, é o que eu digo pra vocês. Vocês sabem, na ética libertária não existe esse negócio de propriedade intelectual. Repara aquilo que eu falo pra vocês. Cada vez mais, você tem menos espaço pra esses entulhos antigos de coisas que funcionavam na época do Estado e coisa e tal. Cada vez mais, não cabe mais, não tem como. A tecnologia tá avançando num ritmo tal que simplesmente não tem como. Aí você vai falar assim, ah não, beleza. Mas então, o governo vai botar uma lei obrigando ou proibindo esse tipo de coisa, não sei o que lá. Não tem como. Como eu falei pra vocês, você pode baixar e instalar na sua máquina. Como é que o governo vai saber que você tá com aquilo? Não tem como você proibir esse tipo de coisa. A tecnologia anda pra frente. O que tá acontecendo é só que a gente tá caminhando pro mundo libertário. A gente tá indo pra uma capistão. E é aquilo que eu falo sempre. Às vezes a pessoa fala assim, não, você tá querendo que a gente vá pra uma capistão. Não, pra mim é indiferente se a gente vai pra uma capistão ou vai pra outro lugar. Eu acho que é uma boa coisa. Talvez seja realmente a melhor coisa pra humanidade caminhar nesse sentido. Mas o que eu tô vendo acontecer ao redor, justamente com a tecnologia, é caminhar inexoravelmente nessa situação. Essas coisas como propriedade intelectual, esquece. Se você baseia o seu ganha-pão, se você acha que hoje em dia você tem um emprego, que você vive com base em propriedade intelectual, começa a pensar. Porque começa a pensar em outra coisa pra fazer. Porque não vai ter futuro, né? E não é só isso, né? Lógico, a inteligência artificial pra escrever o livro é bacana, mas não foi só isso. Já tá entrando aqui em outros... Já vai ter o Open AI pra empresas, então já vai ter coisa pra você fazer usando empresas. Teve aqui uma coluna no Estadão, que foi feita aqui pelo Pedro Fernando Nery. Não escrevia essa coluna, foi uma inteligência artificial. Como é que ele fez isso? Ora, bolas, ele chegou aqui no chat GPT e falou como eu fiz aqui, né? Escreva uma coluna pra mim sobre o chat GPT. E aí, pronto, tá? A coluna dele é que ele ganhou dinheiro por ela. Olha só que coisa, né? E eu também aqui, lá no canal, no canal Visão Libertária, né? Você sabe, é um canal colaborativo. As pessoas podem escrever textos, outras narram. Não, ultimamente, só eu que tô narrando. Eu decidi que eu narro todos os vídeos do Visão Libertária agora. Pelo menos por um tempo eu vou experimentar com isso. Mais adiante, talvez, a gente consiga melhorar isso ou abrir de novo pra outros narradores. Mas, por hora, vai ser só eu narrando lá no Visão Libertária. Mas, de qualquer forma, qualquer pessoa pode escrever o roteiro. Isso passa por uma revisão. Eu narro, depois alguém produz o vídeo e os vídeos chegam aqui. E aí, alguém foi aqui e escreveu com uma inteligência artificial o texto, o artigo, e foi produzido. E gerou um vídeo também, até antes do cara lá. Duas semanas atrás, antes do cara do Estadão. Não sei se antes desse livro aqui. Eu não sei exatamente quando ele fez isso. Foi em 9 de dezembro. Não, ele foi antes. Ele fez isso antes. Enfim, repara como é que as coisas estão caminhando. Mas é o que eu falo pra vocês. Esse tipo de coisa é ferramenta. Porque a inteligência artificial, ela falta a ela uma coisa que o ser humano tem, que é o interesse. É justamente a ação humana. É você querer alguma coisa. A inteligência artificial, ela tá parada aqui. Eu pergunto pra ela, eu peço pra ela fazer alguma coisa, ela responde. Ela me ajuda. Ajuda de forma muito elaborada? Sim, ajuda de forma muito elaborada. Mas ela vai querer alguma coisa? Não, ela não quer nada. Ela tá parada ali. Então é isso que nunca vai faltar. E cada vez mais a gente vai ver, com essa extrema otimização do trabalho, você ter uma granularidade, em termos de iniciativa, enorme no mundo. A ponto de se tornar impossível, economicamente, manter uma sociedade coesa, com ordem governamental, com lei governamental. Vai se tornar impossível isso. A gente tem que trabalhar... O meu canal, o meu aviso principal, é esse. A gente tem que trabalhar mecanismos de incentivo para as coisas funcionarem, ao contrário, ao invés de leis coercitivas, porque lei coercitiva não funciona nesse ambiente. É igual propriedade intelectual. Simplesmente não tem como você aplicar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.